Olá do meu canal aí, quero mostrar aqui pra vocês aqui, minha irmã chamou aqui, hoje é domingo, hoje é sábado quer dizer, aí minha irmã chamou que tava dando um salito nessa parede, porque aqui tem outro banheiro aqui por trás, aí eu vou mostrar pra vocês aqui, mostrar o banheiro aqui pra vocês aqui, esse rau aqui, botaram ele aqui, aí tá fazendo a filtração pro outro lado, então eu quero tá mostrando pra vocês lá, que eu vou tá botando cerâmica lá até o meio, pra sair o salito, essa parede aqui tem acesso pro banheiro lá, aí no caso aqui é o quarto dela, aí tá fazendo a filtração aqui, aí eu vou tá colocando essas pedras aqui, que nessas três eu coloquei agora, e vou tá dando a continuidade aqui, até aqui mais ou menos, na parede por causa desse salito, então eu quero mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho aí, e se inscreva aí no canal aí, dá aquele like aí, valeu? e aperta o sininho da notificação aí, que é pra a gente tá sempre cada dia mais fazendo mais vídeo aí, pra tá mostrando pra vocês, valeu? um abraço aí, quem gostou do meu trabalho aí, dá curta o vídeo, e dá aquele like que é pra ajudar, valeu? um abraço, que Deus abençoe a todos te parabéns 30 2 2 2 2 2